Estou esperando meu amigo Está customizando o carro dele Vamos ver Me dá pra ver Novinho Ó Massa Que da hora, Manu Que da hora Yes E aí Deixa eu ver Abre aí Por que não me avisa? O cara só caiu Abre aí Tem que colocar um parafuso aqui Tem que gravar hoje Abre aí, abre aí Deixa eu ver Nossa, vai ficar legal hein Quando você Eu vou fazer o wrap nele Vai ficar todo preto, outra cor Que massa Nossa Olha o farol Cara, que lindo Já traz Já traz aqui o item E como que de ar frio E como que está o ar? Está gelado Está geladinho Está massa O que mais? Tem um teto só o ar, cara Que da hora Nossa Nossa Tem um monte de coisa hein Suspensão Falta trocar isso daqui Trocar essa Só pode de trás Nossa Está encarnado hein Estou Não, o negócio é muito caro Vai aparecer outra Nossa Nossa E aí Como que você está? Só no Youtube Youtube Fala aí rapaziada Aqui ó Vocês querem ver como é que Como é que a gente arruma Pela 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 O que que tem aí? Vamos ver Ferramenta pra caralho Vamos dar uma puçada aí Pra ver que tem Nossa Comida Tênis Vida dos Estados Unidos Pura O que é isso aqui cara? Que porra é essa aqui? Uma extensão pô Não É isso aí é a antiga lux Ah Vende aí Põe no Ebay Já faz uma grana É verdade Tá funcionando não tá? Onde é que eu meti a ponta A ponta nisso aqui Hã? Essa é a tua bolsa do trampo? Aham Ó carrega o peso Isso aqui Isso é louco Agora imagina o dia inteiro Isso aí na Nossa Na cintura Isso é louco Essa aí é top Ela estende Ninguém tem Isso aí só Só eu e mais um cara Tem uma casa Que é difícil de encontrar ó Ela estende Caralho Caralho Viu? Olha que top Nossa Tá cheio de ferramentas Toma Olha isso aqui ó Cadê meu martelo Eu quero saber onde tá meu martelo Eu já já acho Quero meu martelo hein Ó e essa rodinha aqui Vamos fazer uma carretilha Vamos fazer uma carretilha Caralho Tem até uma cueca aqui ó Tem até uma cueca aqui ó Pequena É cueca não véi Não Você me deixa com vergonha Tem uma cueca cara Sai fora Ó não acha a ponta aqui pra botar o parafuso Ah velho Acha aí Tem que tá aí né Pois é Tem que se organizar maluco Compra uma caixinha Manu Uma caixinha aí você guarda só pelo meio É que ontem tava tudo fora Vou pegar e vou fazer uma carretilha com isso aqui Tem quatro? Não sei Deve ter outra Rapaz Mas de onde você tirou isso aqui? Não sei É Ai gente Como é que foi parar minha Ponta da Drill Essa é uma cola Tem que colocar no aeropólio Ponta da Drill Da Drill Pera aí deixa eu ver Tá Ô você tem um estepe que da hora Não tá furada Tá furada no ar Arruma velho arruma Isso aqui Bandeira no México Mericano Municipal tá basilênio Às de vez É Ah eu acho rper Pra que você quer isso aí? Pra ficar o para-choque ali Pra não ficar aqui Ó Mas olha Essas pontinhas Vamos guardar numa caixinha certinha Tá ligado Porque é muito pequena Meu amigo Jonathan Passou com o carro dele por cima Da caixinha Puta Mas você não tem só uma chave Conde ficou Você não tem só a chave Ó é Olha aí Olha aí Essa aqui serve Olha aí malu mexico o velho que da hora tem que tirar essa bagaça agora em porque você não precisa mais usar amanhã chegou mas você vai colocar de novo fica massa a sosta um prega deixa eu ver quando você é assim mesmo é taca no grill e já era aí vem o rap por cima já tá para isso aí já era e o farol ficou bonito hein ficou né nossa falta ainda colocar a luz mais forte não já deu uma e a música vamos vamos entrar vamos entrar nossa mano quanto lixo não é trazer um saco de lixo trazer um saco de lixo vamos fechar para ver o caralho a porta não tem que colar essa porta não é parafuso vamos ver como é que é aí ó outra falta colar ainda né vou ler mas me segura eu vou tirar esse daí vai virar o que você não em casa isso cara tenta tenta então se amanhã não tiver descolado aí me eu te não sei o que é melhor do que tá E aí e aí não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto